Meu nome? Claro que não, dessa vez vai ter que ser diferente, é Mela. Não, é Mela eu tô copiando o cara, Trakina. Não. Qual vai ser, cara? Qual vai ser? Molenga? Até Cubanos? Eu também não aguento jogar esse jogo, Jurandir. Catota? Thiago Beauty? Não. Ark Invest? Quem vai ser meu carinha? Pode ser o Rei Wood e a voz do Josh. O que foi lá? Perfeito. Perfeito, mano. Eu sou o Arkin Vest Corp. Eu esqueci como é que eu jogo esse jogo. Eu não posso matar outros skev mais, né, mano? Que fita. Bora, Lébis. Mano, eu não sei mais jogar esse jogo, cara. Será que vai achar a partida reserva? Vou tentar. Lébis de malandro? Não. Vai fora. Eu não tenho nem cartão, mano. Se bem que meu personagem agora vai nascer com cartão. Daí eu já vou Lébis na próxima. Será que eu vou ter que mexer nas minhas configurações e eu vou ter que mexer nelas tudo de novo? O Daniel Alves ainda existe? Existe. Quer ver? O Daniel Alves. Daniel Alves. Fica olhando pro Daniel Alves aí, mano. O Zé era um que gosta dele, mano. Tá comentando todas as fotos no Instagram. É o que eu acho que ele parou. Betinha? É a Betinha? Caralho, achou partida, velho. Nem fudendo. Eu tô com um servidor gringo? Eu acho que eu tô com um servidor gringo também. Nunca saiu do Beto esse game, né? Não. E não vai sair tão cedo, não. Os caras atualizam muito esse jogo. Bota um monte de coisa nova toda hora. Eu vou jogar o mapa novo lá, o Lighthouse. Mano, eu joguei. Mas eu não conheço nada. Não conheço muito pouco daquele mapa. Acho que a primeira live que vi na Twitch foi de Tarkas. E foi uns quatro anos atrás. Caralho, mano. Esse jogo é bom pra porra. Fudeu. Eu tô achando que eu vou ter que mexer nas config, hein? Nossa, jogar esse jogo é muito difícil jogar esse jogo. Mano, acho que eu vou tentar matar os Raiders logo de uma vez, mano. Como é estranho jogar esse jogo depois de tantos minutos, né? Eu tô preparando o coração já, porque eu vou tomar susto nessa porra, hein? Ah, eu tô de fone. Será que resetou todas as minhas config de vídeo, cara? Deixa eu ver. Morri, né? Eu acho que resetou isso daqui, ó. Ou não? Sei lá, mano. Isso é ótimo se ficar salvo as configs. Morri. Morri. Agora eu morro 100%. Vou tomar um tiro lá do globo do foda-se. Um, dois, três, e... Mano, não dá pra strafar mais, cara! É isso que tá estranho esse jogo. Não tem como strafar mais. Caralho, mano. Tipo, ó, eu vou tentar strafar aqui, ó. Andar do lado pro outro. Ele tem um delay, ó. Tá vendo? Morri. 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 Morri agora. Eu não lembro onde é onde é onde é onde é o Rolling the Wall by the Mountains, mas é longeão. Se Kevin Landon não tem como eu ir... Checkpoint fence. É, não tem a menor ideia. Checkpoint fence aqui do perto de mim. É ali, ó. Fodeu. Até os nerds de Tarkas aparecer aí agora. Morri. 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 Morri! Agora morri! Tô morto! Morte filho da Silva! Tô morto! Morri! Tem um cara aqui dentro! Fudeu! É isso que é! É parceiro meu! É parceiro meu! Vocês viram o cara ali dentro do negócio dos militar ali? Bem que não era ele que tava me dando tiro agora Não me mata! Tô comendo! Tô comendo! Será que você era hater? Não era! Porra! Oh! Não, não, não! Amigo meu! Amigo seu! Amigo seu arrombado! Eu fodeu! Eu fodeu, mano! Matei o Skev, agora ninguém vai me olhar com os mesmos olhos Agora eu sou o inimigo mortal dos Skevs, mano! Que bosta de vida! Como é que usa o VoIP Desse jogo mesmo? V Não é V V, pega a faca J É K, caralho Olha o Zoom, mano Morreram, será? Ai Será que morreram, velho? Que estranho, mano Será que eu devo ir lá no No outro subsolo, procurar o Os Raiders lá? Porque ou eles aparecem aqui, ou eles aparecem lá embaixo, né? Ou eles só aparecem Tá ficando doidão? Não E nem ideia Acho que isso aqui custa dinheiro, hein? Não tem mais spawn fixo de Raider aí Ah, não Que diabos, aquela que foi matar um Skev? Mano, eu achei que era um Raider sem capacete, cara Mano, então o Skev nem é farmar mais Raider aqui Mano, é uma pessoa aqui Não O Skev acho que deve ser ir lá na Lighthouse agora, né? Tentar matar aqueles otários lá É, o método do jogo Está diferente Morri Morri 100% Eu não quero matar mais o Skev Vai cair minha moral Se bem que eu não ligo muito pra moral, né, mano? Eu não vou jogar esse jogo mais do que hoje Já vai Já vai, Mati Perdi a extração ainda Inclusive Vou lutear os caras então, mano Ó, alguém sabe onde é que é a extração mais perto? É naquele lugar lá? O... O... É... O checkpoint fence É que 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 é Tchau, tchau. Caralho, que susto, caralho. Eu vou de trem embora, hein. Tchau, vou também lá. Kiraz é uma bosta, mano. Oh, meu Deus. Eu vou perder o trem! Esse Tarkov do Calanho tá escurão. Olha, como é que faz pra deixar a canária? O trem tá indo embora? Espera! Não! Não! Dá tempo ainda! Corre, infeliz! Corre, infeliz! Pega o trem! Pega o trem! Espera, maquinista! Espera! Não! Não! Ah, a mania fechou a porta. A moral, o maquinista nem esperou. Mano, onde é que é a administração agora? É lá perto do tanque. Atirando pneu. O trem não tem pneu não, bicho burro. Mano, alguém sabe onde é que é a porra da extração, velho? Eu acho que é... Pra lá, ali, perto do tanque, mano. Não sei, velho. Há muito tempo que eu não jogo esse jogo. Eu vou andando no meio da rua porque já não tem mais ninguém aqui, não. Ó um cadáver morto aqui, ó. Não tem mais ninguém aqui, não. Falta seis minutos pra acabar e todo mundo já extraiu, já. Cheque ponto de frente é tudo pra direita. Segue o muro até vir uma casinha. Mano, mas daí direito é relativo, né? É pra cá onde eu tô indo. Eu tô indo certo, mano. Sai pelo esgoto. Que esgoto, cara? Ó, rolling the fence by the mountains. Rolling the wall by the mountains. Lá pro caralho. Eu acho que eu sei onde é essa extração aqui. Pode deixar. Se acabar o tempo, daí é soldado perdido em batalha. Ele tá perdido no campo da batalha. Perdeu, tá ligado? Perdeu no personagem? Perdeu no personagem? Perdeu no personagem? Mano, comigo é assim, ó Eu peguei meu loot já pra próxima run, entendeu? Vou de 12 Aí depois eu pego o Skev e tento ir no lighthouse lá Eu não conheço muito aquele mapa não, mano Não foi muito minha praia Agora eu vou fazer o seguinte, tira essa merda Bota essa bostinha aqui Tira esse lixo Tira essa bostinha, tira essas porrinhas aqui Vai ficar bagunçado mesmo, gente Eu vou fazer o quê? Não tem muito o que fazer, né? Tira isso aqui, coloca essa porra Tira essa merda Tira esse lixo, tira essa bostinha Tira essa bosta Bota aqui Bota aqui, bota aqui, bota aqui Preciso de queijo Queijo Pega o Kiraza Remenda o Kiraza 25 mil reais Dinheiro não é nada Porque eu vou parar de jogar mesmo esse jogo Então não tem problema Pior que esse jogo é mó bom, né, velho? Era só eu ter amigos que jogam, mano Eu ia ser tão feliz, cara Eu ia ser tão feliz Nem peguei as missão, mano Tá vendo? Ai, minha doze de missão, cara Vou jogar de VPO Eu vou tirar essa lanterna aqui Dá pra vender pro Skir já? Porque vai parar? Ah, mano Porque eu não quero jogar sozinho Essa é a real Uma preguiça de jogar sozinho Mas eu gosto pra caralho desse jogo É... Eu vou assim mesmo Partiu O que que é isso aqui? O que que é especial slots? Isso aí é novidade, mano Pera Então eu tenho que fazer o quê? Tem que matar cinco Skirv só Tá Então eu vou Hum... Deixa eu ver Vou aqui Vai, sniper eu aí Vermes Malditos É pra carregar os marcadores Da hora Então dá pra botar os marcadores ali Agora ele não ocupa espaço no Gama Maneiro Mas eu perco? Tipo assim Se eu tiver carregando o marcador ali E eu morrer Eu perco o marcador? Não Gente, aposta nos desconhecidos, hein Aposta nos desconhecidos Tô avisando O cara confia só pela primeira run Como assim confia só pela primeira run? Tô no servidor Gringo Vou mamar Vou mamar Pronto, saí do modo alimentação Agora eu posso voltar a conversar Morri Onde eu tô, caralho? Não é aqui que tem um... Stash? Ih, não é aqui não, velho É no outro viadul do outro lado? Que fita, hein Mano, eu já esqueci tudo, mano Eu tô na frente ou atrás do shopping? Tô na frente, né É, eu tô na frente Putz, tinha um monte de stash pra lá, então Ah, mas eu tô com preguiça de pegar, mano Eu vou pra treta, caralho Ah, aqui, ó É aqui o stash que eu queria Pena que vai ter um bobão ali Que vai me matar agora, ó Um Dolacir Eu não acredito nos meus olhos É, Zagoberto, o mundo é louco Nossa, isso daqui é muito caro, não é? Mas eu não tenho free market Vai adiantar de nada eu pegar essa merda aí Sim, deve valer uns 2k Gasolina não é mais caro no free market, não? Sei lá, porra Saudades quando no meu chat só tinha nerd de tartas Que eu perguntava e os caras já vinham com a informação certeira Hoje em dia só tem nerds burros Tô brincando Tô brincando Eu tomei tiro ou foi a impressão minha? Morri Esse combustível é 200k mais ou menos no free? Cabeça de cavalo Não tenho ideia da onde Eu ouvi um cara correndo na esquerda Eu ouvi um cara gritando na minha frente Tem dois bobão Isso E isso E isso Arkinvest Corp Você foi um guerreiro, cara Me ferrei Ah, mano, é foda, cara É foda Para de apostar em mim, véi Pelo menos eu saí com a gasolina É, não entreguei pro cara, não? Calma aí Eu vou Eu acho que eu vou de pistola, hein Deixa eu ver Vou de pistola E de fone, cadê? Eu tenho fone? Eu vou com esse fone aqui Queijo Sprint Isso aqui dá pra vender Pô, muito difícil jogar esse jogo, cara Olha que interchange é muito difícil, mano Mas eu quero jogar interchange Mate, como assim? Você saiu com coisa Você morreu Tem coisa que dá pra salvar? No gama tem, mano Se tá no meu gama Daí eu não perco José Pintop Valeu pelos oito meses, mano Tamo junto Sem querer Bebe graxa Por que você bebeu graxa, mano? Não entendi Nossa Red Valeu pelo Prime Tamo junto, hein Vai de faca, maluco Que faca, cara Eu nunca Joguei de faca Nesse jogo aqui Não vai ser hoje Eu vou sair correndo Igual um Lunático Sem Com faca Demote novo Tem que dar um F5 aqui Calma aí Não consigo ver Vocês Vocês ficam usando Chatebosta aí, velho Não consigo ver O Giga Shed, mano Usuários de Chatebosta Eu não uso também Tamo junto nessa Mano, pior que eu tava gostando De usar O problema é que tava me mostrando Mensagem dos boicotados Mano, eu não queria ver Mensagem dos caras Que foi boicotado E eu coloquei Nas configurações, hein Mas tem como tirar isso? Então, mas eu tirei Vai continuar me mostrando Eu mostrei lá na configuração Lá Que tava desmarcado Olha o Daniel Alves Mas ele não tirou direito Ah, tá Eu seria suficiente pro seu Gama Ou sou um nerd burro? Mano, não sei, cara Não sei, mano Me responde uma coisa aí, então Quem é o melhor personagem De Naruto Se você responder errado Você É um nerd burro Quer dizer Não sei, na real Shikamaru Errado Errado Melhor personagem de Naruto É o Arotimaru É o Arotimaru Porque ele dá medo pra carai Lá no Naruto Criancinha Olha, eu nem sabia Que tinha um spawn aqui, cara Caramba Pô, tô correndo ligeiro Lá no Naruto Rap Tchau 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 Mano, o cara me matou a troco de quê, cara? Eu só tenho uma pistola e um paca, velho. Ele vai sair... Ele ganhou o quê com a minha morte, mano? Ganhou nada. E aí, capibosta? Você atirou nele? Mano, mas ele já tinha me visto, velho. Ele era nerd. Ele sabia do spawn. Vou fazer uma jogada boa, hein? Pistola na factory. Agora pistola na faca. Ai, quase que derrubei a carrafa. A bala que ele gastou com você foi mais cara que os itens que estavam no seu corpo? Com certeza, mano. Absolutely. Com vontade que eu tô de jogar um Dead Cells. Cadê a cura, doido? Não, não tem cura, não. Não precisa de cura, não. Eu vou morrer antes que eu possa me curar. Acho que eu vou jogar um Bumberman. Se foda. Joga, jogar um Bumberman. Se foda. Vamos jogar um Bumberman. Vamos jogar teto pra entreter os nerd burro. Que nerds burros, cara? Average frango, lacradores, giga shed. Mano, deixa eu dar um F5 pra ver o giga shed, mano. Será que eu tô vendo agora? Não tô. Ctrl F5. Agora eu tô. Tipo eu e o caramba, que somos pessoas médias pra burras? Se ele morrer 41 segundos na Inter, acho que não vai durar nem 30 segundos na Factory. Mano, mas Interchange é muito mais mortal do que Factory, cara. As coisas sempre dão errado na Inter, mano. Factory também, mas menos. Quer ver que eu vou nascer agora no pior spawn? Aquele spawn que é do lado do corredor de vidro e do lado daquele outro lugar. E aí eu vou nascer no sanduíche do que junto e preso e vou tomar uma só. Fica vendo. O pior spawn do jogo. Pior que não. Cara, na moral, não dá pra jogar esse jogo, mano. Não dá pra jogar esse jogo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, mano. Os caras tunaram os skev, mano. Os skev tão muito mais roubados. Mano, os meus skev não liberam, nem fudendo. Eu vou deixar mais uma vez. Ai, velho. Que inferno, maluco. Se você passa o dia todo jogando, você consegue 10 minutos de vídeo. Nem me fala, mano. Ainda bem que eu não faço vídeo mais. Três dias de load, dois segundos de gameplay. Mano, isso aí. Roba minha brisa também, velho. Agora vai, hein. O Dani, valeu pelos 13 meses. Nunca vai existir sucesso quando seu nome é Ark Invest Corp. Ah, mano. É tudo culpa do nome? Será? Vai pro Bomberman. Vou ter que jogar um Bomberman, mano. Tem Bomberman ranqueado, velho? Vai jogar um Bomberman ranqueado? Dá pra criar a carinha do personagem desse jogo? Não. Você escolhe entre o Carlos, o Roberto, o Cristio e o Figueiredo. E o cara brigando com o Cristian Figueiredo gravando OnlyFans com ele. É isso que dá pra você escolher, mano. O Cristian Figueiredo ou o cara que quer gravar OnlyFans com o Cristian Figueiredo lá. Vacilão do caralho. O Dinho. É, exatamente. Eu vou ganhar vaga com a tua mulher, ô vacilão do caralho. Por favor. Por favor, jogo. Nossa, mano. Nasce no mesmo lugar. Mas ninguém vai ganhar. O que é isso? esus cadê? Eu tô ouvindo coisa, mano. Que susto da porra, velho. O Sugar Dead. Copião, Sugar Dead. Caralho, o cofre tá maquinado aqui, hein? Nossa, um gagalo! Mano, eu não lembro qual botão que eu coloquei pra dropar os bagulho, velho. Tchau. 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 Tem alguém aqui, hein? A escadinha aqui. Cara, quanto de dano eu dei nesse zerruela do caralho? Tchau. Não tem como eu saber. Tem? Eu dei... Calma. Se eu dei dois tiros fatal, eu dei seis tiros nele? Tchau. 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 Tchau.